A pandemia impediu um grande evento com o calor do povo, mas não atrapalhou o desejo da Record TV Goiás em continuar presenteando o telespectador e levando muita alegria para o pessoal de casa. Na edição de número 117 do Balanço Geral nos bairros, o estúdio se transformou em um grande palco, com o direito a show. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. E os nossos parceiros marcaram presença. A FVO fez a felicidade de três pais de pets. Seguidores publicaram fotos com seus bichinhos com o tema Natal no Instagram da FVO. As melhores foram premiadas com cestas recheadas de rações e outras comidinhas que os bichos adoram. Temos aqui a Keila Ferreira, que venceu esse desafio. A Gisela Modena, que também venceu. E a Jéssica Alves. Que bacana. A Tectron, como em toda edição, também marcou presença. E claro, não faltaram os superprêmios da Irmão Soares, Uni Araguaia, Enxovais Bem Miquer e Supermercados Tatico. Muita gente correu para se inscrever. E rapidinho, os 100 mil cupons já estavam esgotados. O primeiro sorteio foi do nosso grande parceiro do Balanço Geral nos bairros, a Irmão Soares. Mais uma vez, a rede de lojas deu um presentão da construção para um sortudo. Ou melhor, sortuda. A contemplada é Josiane Portela dos Santos Fernandes. Pensa, você começar aí 2021, né? Com a sua casa toda reformada, de repente você pode pintar a casa. É uma satisfação, né? Eu acho que é tudo que hoje a pessoa quer, que nesse momento de pandemia, é pelo menos ter mais conforto dentro do seu lar. A Uni Araguaia deu a oportunidade de mais uma ganhadora apostar em conhecimento. A sortuda vai poder escolher qualquer curso de ensino à distância. A sortuda é Maria Helena de Jesus. A Uni Araguaia, ela está de fato cumprindo a sua vocação, levando a educação a todos e todas. Imagina entrar em 2021 com a casa de cara nova. As lojas Bem-me-quer, deu de presente um vale-compras para o ganhador escolher o que quiser. O ganhador é Adelvan Alves de Souza. Nós temos todas as peças, todo tipo de cama, mesa, banho, tapete, almofada, cortina. Então a pessoa vai chegar lá e vai escolher aquilo que ela está precisando. E nosso prêmio é tão grande, mas tão grande, tão grande. Se ela quiser dividir com a família, ela pode dividir também. E o último prêmio foi do supermercado Estatico. Mais uma vez, a sorteada foi premiada com um ano de compras grátis. É uma ganhadora, Celina Aparecida Vieira. O último sorteio do ano, né? Vai ser uma alegria enorme poder dar esse prêmio aí. Ela vai ter aí, como o Lóris falou, um ano de supermercado grátis. Ou seja, ela vai poder abastecer a dispensa nesse Natal, ano novo. E até 2021 também ela vai poder comprar, né? Mas se você não foi sorteado, fica tranquilo. 2021 tem muito mais balanço geral nos bairros. Naquele momento, até hoje, esperei você. Naquele maldito momento, até hoje, só você.